Não é hora de vender put, pelo menos isso é o que eu acho, tá? Meu nome é Vitor e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Se você me acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que eu falo muito sobre remuneração de carteira com opções, tá? Falo bastante sobre isso, inclusive tem um curso sobre esse assunto, o Aprenda Venda Coberta, que é o curso mais simples, mais claro e mais barato do mercado sobre esse assunto. Mas hoje o vídeo não é sobre remuneração de carteira, tá? Hoje o vídeo é sobre cautela, sobre proteção, sobre como preservar o seu patrimônio nesse cenário que a gente vive hoje em que a bolsa está ali perto das máximas históricas. Bom, então vamos lá, né? A nossa bolsa está lá bem perto das máximas históricas, tá? E nesses momentos costumam acontecer algumas distorções. Não só distorções nos preços das ações das empresas listadas, mas distorções também nos comportamentos dos players dos mercados. Uma distorção muito comum é achar que o mercado vai subir para sempre, né? Que a bolsa vai subir em linha reta, não vai parar de subir, não vai corrigir e que as ações vão sempre se valorizar. Olha, em um país como o Brasil, principalmente, tá? Esse pensamento não se justifica, tudo bem? Se você olhar para a nossa última década de investimento, você vai ver que a gente teve uma década perdida na economia, em que a gente cresceu praticamente zero, né? Cresceu quase nada. E também teve uma década em que a bolsa perdeu para a poupança. E, bom, os mesmos fundamentos que fizeram a gente ter uma década perdida na economia e na bolsa também, na minha opinião, continuam muito parecidos, tá? Pouca coisa mudou desses fundamentos. Então, não tem motivo para acreditar que a gente vai ter uma próxima década muito, muito boa. A nossa dívida está em um dos maiores patamares que a gente já viu e ela é de curto prazo, ou seja, tem um esforço enorme para conseguir rolar essa dívida. Os nossos juros estão no menor patamar que a gente já viu na história, tudo bem? E, mesmo assim, a gente teve uma década perdida na economia, né? A economia não está reagindo a esses juros baixos. A produtividade do brasileiro continua muito ruim e não consegue crescer consistentemente. E a nossa moeda está se desvalorizando numa taxa muito acelerada, né? Principalmente em 2020, foi uma das piores moedas do mundo. Então, investir no Brasil tem muito mais a ver com saber escolher aquelas empresas que, no longo prazo, no futuro, serão as grandes campeãs. No passado, foi assim com as grandes empresas que a gente conhece hoje, né? Vale, Itaú, WEG, Banco do Brasil, Ambev, etc. Essas empresas foram as empresas que sobreviveram durante todos esses anos e foram pegando market share, né? Pegando mercado pra si, roubando esse mercado pra si. E por isso que elas são tão bem sucedidas hoje. Isso é muito óbvio de enxergar hoje, mas nem sempre foi tão fácil enxergar isso assim, né? Quando essas empresas não eram tão grandes e consolidadas e tão boas, não era tão fácil de enxergar que elas estariam onde estão hoje. Várias empresas que pareciam boas no passado acabaram quebrando ao longo do caminho, tá? Então, a gente só consegue ver hoje no mercado as boas empresas que sobreviveram. E eu sei que nesse vídeo tá parecendo que eu quero te desincentivar a entrar na bolsa, mas, na verdade, não é isso. Eu acredito, sim, que a bolsa é um ótimo lugar pra você multiplicar o seu patrimônio, né? Um ótimo instrumento de multiplicação patrimonial. Mas o que eu quero fazer aqui é colocar na sua cabeça que você precisa ter cautela. É só isso. E é por isso que eu botei tão chamativo aqui que não é hora de ficar vendendo put sobre o seu capital lá que tá em renda fixa. Isso porque a bolsa tá lá perto das máximas e cada vez mais existem mais risco nessas posições em bolsa, tá? Se acontecer um grande crash novamente, né? A bolsa cair subitamente. Ou então ela ligar o modo bear market, né? E começar um ciclo de baixa de alguns anos pra bolsa. Você não quer tá vendido em put em todo o seu patrimônio em renda fixa. Você pode até vender um pedaço desse patrimônio lá, usar como garantia pra vender puts, mas não todo o seu patrimônio em renda fixa. Você não quer assumir várias ações de uma vez caso a bolsa dê uma queda súbita. Bom, momentos de topo como esse que a gente tá vivendo agora são ótimos momentos pra você fazer venda coberta de calls, tudo bem? Você já deve tá com várias ações aí na sua carteira que tão com ótimos lucros, que você comprou a bons preços e agora eles estão bem mais esticados, tá? Se você tá nessa situação, é um ótimo momento pra você começar a tirar prêmios dessas posições, né? Ir remunerando essa carteira e ir baixando um pouco lentamente ao longo dos meses o risco dessa carteira. Além disso, esses momentos de topo são ótimos pra fazer um balanceamento, né? Realizar um pedaço dos lucros. E também é um excelente momento pra você revisar as suas posições, botar uma lupa nas empresas que você tem lá na sua carteira, né? E decidir ali se você não tá investindo dinheiro demais em empresas que são arriscadas demais. Quando esse canal começou lá em fevereiro de 2020, eu comecei falando exatamente sobre rebalanceamento de carteira, proteção de carteira, e falando que existia um risco grande de ter uma crise pela frente. Então comecei a falar pra vocês sobre como se proteger dessa crise, né? Ter caixa, rebalancear carteira, remunerar carteira, etc. Não é que eu soubesse que a crise tava chegando, né? Mas eu sentia que eu precisava alertar que os riscos estavam grandes. E agora eu sinto que a gente tá no mesmo cenário, tá? Por mais que eu queira passar os meus dias aqui falando sobre remuneração de carteira, que é o que eu gosto de falar, eu sinto que eu preciso falar um pouco mais sobre proteção de carteira pra vocês. E isso tem muito a ver com o cenário que eu vejo que tá se desenhando aí na economia, né? E assim, eu não quero te recomendar nada, nem te dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro. Mas é muito legal você ter cautela nesse mercado. Por isso que eu acho que a hora agora é de fazer venda coberta de calls sobre a sua carteira em ações, né? E dar uma aliviada na venda das puts, vender menos puts que seja, tá? Sobre apenas uma parcela do seu investimento em renda fixa pra remunerar essa parte da renda fixa, beleza? Antes de terminar esse vídeo, eu tenho duas coisas pra te dizer. A primeira delas é o seguinte. Me segue lá no Instagram, arroba Eagle Educação, tá? Lá no Instagram eu tenho um contato mais próximo com as pessoas, né? E eu posto conteúdo todos os dias. Então a interação é bem maior e a quantidade de conteúdos também é bem maior. A segunda coisa que eu queria falar é que eu criei uma playlist aqui no canal, tá? Só sobre proteção de carteira, né? Só sobre técnicas pra você conseguir preservar o seu capital e proteger a sua carteira, beleza? Eu vou deixar um link pra você acessar essa playlist bem aqui nesse quadradinho, tá? Então clica aqui nesse quadradinho e vai lá assistir os vídeos dessa playlist que ensinam como você se protege das quedas do mercado e se prepara pras crises. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!